Leo Santana foi ao Rio de Janeiro para mais um show. Confira agora os melhores momentos. Música E eu já tô vendo Para as mulheres descendo E eu já tô vendo Outra mão na cabeça e para o chão Descendo, desce e desce E desce, e desce Hoje eu vou chegar chegando Pega isso e preparando Vá pra tudo, vou dobrar E eu não vou me dançar pra já Somos em frente E toma E toma A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti